Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje tá cheio de coisa, foi um dia bem produtivo. Cozinhei, arrumei coisas, fiz compras, lavei fralda. E no final ainda tem um bônus pra quem quiser ficar até o final e assistir, né? O marido resolveu cozinhar um dia e filmou ainda por cima e ficou de bônus aí pra quem quiser ver. Deixei uma carne de porco já fazendo, né? Temperei, coloquei no forno pra ficar fazendo enquanto eu ia ao mercado. Que daí quando eu voltasse já ia tá beirando o horário do almoço, né? Então o almoço já ia tá bem encaminhado porque tinha arroz pronto, então deixei a carne de porco ali. Gosto muito de fazer essa carne de porco assim, fica bem boa, né? Só consegui fazer parte das compras online, então vou ir fazer a outra parte presencialmente. Vou levar a Isa a tentar ser o mais rápida possível porque ela não dura muito aqui no Canguru comigo, né? A paciência dela tem limite. Então vou lá, que ainda tem muita coisa pra fazer. Hoje é dia de lavar fralda. Ainda bem que ainda tem bastante fralda, bastante fralda limpa pra dar tempo de eu voltar pra casa. Pra lavar as fraldas, enfim, mas dá certo, vai dar certo. E vamos lavar as fraldas, porque é dia de lavar fralda. Aqui tá o arroz. Vou só refogar uma abobrinha pra mim e um brócoli com manteiga pro marido, porque ele não gosta de abobrinha. Eu amo comer abobrinha desse jeito, feita assim, na frigideira refogadinha, né? Azeite, sal, pimenta e cebola em pó. Porque eu acho que a cebola em pó faz todo o diferencial na abobrinha e também quando são outros legumes feitos assim, né? Ajuda a ficar com aquela crostinha, ficar douradinho e tal. Como era só pra mim, eu tava fazendo só metade, que era uma abobrinha bem grande. Ainda assim, deu bastante abobrinha e eu acabei guardando um pouco pra eu comer na janta depois. E é engraçado, né? Como eu disse, meu marido não gosta de abobrinha. Mas ele ama o cheiro de quando eu tô fazendo abobrinha. Porque junto com os temperos, assim, o cheiro realmente fica muito bom, mas o gosto também é muito bom, né? Pelo menos eu acho, assim. E esses dias a gente fez abobrinha na churrasqueira. Eu nunca tinha comido abobrinha feita assim na brasa, né? Mas eu tinha visto pessoas falarem que é muito bom, que ficava muito gostoso, que ficava até melhor do que a própria carne fazer abobrinha na churrasqueira. Aí a gente fez, que a gente fez uns espetinhos de frango. Foi muito legal, assim, a gente queria muito fazer, né? Daí fez uns espetinhos de frango e assei junto a alguns legumes, né? Pimentão, cebola, pimentão verde e vermelho e abobrinha, que eu queria muito experimentar. Realmente ficou gostoso. Acredito que a gente não fez, assim, do jeito mais certo. Poderia ter ficado melhor, mas ficou boa. Achei gostoso, sim. Mas continuo preferindo fazer ela dessa forma na frigideira. Eu acho que ficou mais sabor. Talvez porque pega mais tempero, não sei. Achei diferente, assim. Foi bom, mas não foi melhor do que fazer desse jeito, né? E ali eu tava só cortando a carne de porco. Eu gosto de fazer assim, deixar já fatiadinha pra gente comer, né? E esse tempo que ficou descansando no forno já desligado, ajuda também a ficar um pouco mais macio, né? A carne descansa, relaxa, assim, de toda aquela tensão de quando ela tava sendo aquecida. E é realmente muito gostoso, gente, fazer a carne de porco, assim, tenta deixar na temperatura bem baixinha, assim, uns 170 graus. E deixar bastante tempo, né? Claro, não tem tempo demais, vai secar a carne. Mas deixar, assim, assando sem pressa, porque aí fica macia, suculenta, não fica seca. E é muito gostoso de fazer, né? E dá pra aproveitar bem essa carne, que é um corte super barato. O quilo costuma ficar entre 10 e pouco, 11 e pouco. Então, é barato e fica muito gostoso quando eu faço dessa forma. Já fiz desse mesmo jeito, com carne vermelha também, né? E ficou muito, muito bom. Segui o mesmo esquema de não colocar a temperatura muito alta, né? Na verdade, eu olhei a temperatura, assim, que marca lá no airfryer pra carne bovina, né? 180. Coloquei 180, deixei um tempo relativamente longo pro pedaço de carne que eu usei. E ficou, assim, sensacional, super macio, depois que a gente cortou, suculento. Assim como a carne de porco também. Enquanto o brócolis ia finalizando lá, Eu aproveitei pra tirar a bagunça da sala, da nossa rotina da manhã. Que tinha ficado tudo lá, né? Que eu fui... Eu não tinha programado, eu não sabia que eu ia precisar ir ao mercado, né? Eu tava contando que ia fazer a compra inteira online, mas não deu muito certo. Só consegui fazer metade, daí eu tive que ir e fazer. Enfim, aí deixei tudo lá, espalhado. Mas eu tava tirando, aproveitando o tempinho que ainda faltava pra o almoço ficar pronto. Sinto que, né? Foi a coisa mais simples do mundo. Arroz pronto, a carne que eu já tinha deixado fazendo. E os legumes, que também foi bem rapidinho de fazer, né? Quando eu faço, assim, o brócolis que tava congelado, Eu sinto que ele fica pronto muito, muito rápido, né? Em questão de pouquíssimos minutos, assim, já fica bom de comer. E vocês vão ver que quando eu montar o meu prato, eu vou pegar aquela parte ali que são aqueles dois ossos da carne, né? Eu não sei vocês, mas eu amo o osso das carnes. Pra mim, a carne que fica perto do osso, assim, é sempre mais saborosa, mais suculenta, mais macia. Eu gosto, gente. Primeira parte das compras, tá aqui. Pouquíssima coisa. A mesa não tá cheia, o carrinho também não ficou cheio. E custou 303 reais, eu sei. Dói. E olha aqui, as minhas compras nem foram tão decididas pela minha lista. Foram mais decididas pela promoção. Eu olho o que tá na promoção e vejo o que tava na minha lista, que tá na promoção. E aí eu pego, né, maionese tava na promoção, o óleo de coco também tá, tipo, mais barato do que costuma estar, né? O ovo também, esse frango desfiado, então eu já peguei logo dois, porque é algo que ajuda muito de ter pronto, né? Acho que de promoção aqui, mais barato, assim, esse desinfetante e aquele papel higiênico, que eu nunca comprei daquela marca. Mas tá falando que a folha dupla e tal, tava bem mais barato, acabei pegando. Porque do que eu costumo pegar, tava 44 reais. E eu não consigo achar normal pagar 44 reais em papel higiênico, né? Que é um produto básico que a gente usa todo dia. E o Activia também tava mais barato, acho que tava 10 reais. A manteiga também não tava tão cara, né? E o restante foi no preço de sempre mesmo. Aqui é a segunda parte da compra, que foi proteína e produtos que estavam mais baratos no segundo mercado, que no caso é o leite e o desencordurante ali, né? Mas tem um frango inteiro, tem algumas carnes, linguiça e um pacote de sassama, eu acho, ou frango a passarinho, né? Que eram as proteínas que estavam bem baratas, gosto de deixar pro dia da carne, o dia da promoção da carne, pra comprar nesse mercado, que aí economiza muito mais, parece que o dinheiro rende mais, né? E ali eram os itens que estavam mais baratos lá, por isso que eu peguei, suco integral tava bem, bem barato, deu pra pegar. E já peguei logo duas geleias que a gente usa bastante, também tava bem mais barato do que eu costumo comprar, né? Então, fui caçando promoção aí, pra conseguir caber no valor que a gente tinha disponível. E é claro que não foi uma compra do mês, né, gente? Não dá pra passar o mês inteiro com essa quantidade aí. Mas, já dá uma boa... dá pra alguns dias, né? E ali tá o valor total, mostrando os impostos, né? Os tributos, que tem muita gente que me pergunta por causa de um outro vídeo que eu fiz. Tá ali embaixo, abaixo de cartão de débito, o imposto federal e o estadual. E como eu sempre faço, né? Quando eu compro, assim, as proteínas, chegou a hora de separar direitinho, já deixar meio que organizado pra mim no freezer, pra facilitar na hora de fazer comida, né? Aquele pedaço ali de carne é só partir ao meio mesmo, pra... acho que ficou praticamente meio quilo pra cada um, sabe? Que depois eu fiz no forno também, assim como eu fiz a de porco, que eu mostrei aqui no vídeo, né? E ficou bem bom, assim. E aí eu separo, tipo, as proteínas, mais ou menos na quantidade que eu sei que a gente come numa refeição, ou duas, ou mais. Depende de como eu quero preparar, se eu quero deixar algo pronto na geladeira ou não, né? Mas ajuda muito, dá trabalho, assim, na hora que chega, ter que fazer isso, ah, tudo de uma vez, ou tudo no mesmo dia, né? Leva tempo, mas ao longo do mês ou ao longo da semana, facilita bastante, né? Só eu pegar ali o que eu preciso, já tá de um jeito separado e mais fácil pra descongelar. Que se a gente deixar a carne toda empelotada no freezer, vai levar muito mais tempo pra descongelar depois, né? E como eu costumo também já deixar algumas refeições planejadas, tipo, ah, já saber o que eu quero cozinhar, eu posso olhar o que eu quero cozinhar, tipo, ah, no dia seguinte e já tiro ali só o que eu preciso pra aquela refeição específica também, né? Ajuda muito fazer assim, né? Eu gosto bastante, faço isso já há bastante tempo e é uma coisa simples de fazer, por mais que dava tempo, mas que na hora do dia a dia ali, principalmente agora com o filho, né? Com a bebê, que no caso, que precisa muito de mim durante o dia, é uma das coisas pequenas, assim, da rotina que faz com que flua, né? Com que funcione um pouquinho melhor. E a carne moída também fazia a mesma coisa, separar, e deixei ali um restinho na vasilha pra não colocar no freezer, que eu queria usar depois, já tinha em mente de usar depois pra fazer um lanchinho. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje vai ser um caixão quente, o que eu estou fazendo? Exatamente, pura de batata, porque eu sou paulista. Aqui para o purê de batata, no tutorial está falando que é para colocar uma xícara de chá de leite, chá de leite não deve ser muito gostoso, para mim isso aqui é uma xícara de chá, então é nóis, a receita falou para colocar o leite, então só estou esperando ele esquentar mais um pouquinho para colocar, escolhi a pior panela do mundo para fazer isso, e agora é misturar, mexer e torcer para estar gostoso, porque tem que colocar ainda sal, amor, você manja do sal, se eu colocar muito sal aqui, a gente vai para o hospital para o hospital, sinceramente, está certo, não sei, agora você vai mexer com, será que tem muito leite para pouca batata, nossa já fiz cagada na primeira, aí eu gastei 4 batatas aqui, acho que não, é uma pedazinha gostosa. tchau, 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 tchau.